Olha que linda a receita de hoje, um pudim super diferente, feito com polpa de açaí. Você não acredita na textura que fica esse pudim, o sabor marcante, fica maravilhoso. Vem comigo agora que eu vou te mostrar o passo a passo dessa delícia. Meu nome é Lília Paris e sejam todos bem-vindos ao A Paris Dicas e Truques. Eu vou começar a receita colocando aqui os ovos. Leite condensado. Isso aqui é polpa de açaí, ela é pura, não tem nenhuma fruta junto, é só mesmo o açaí purinho. Se você tiver a polpa com alguma fruta já batida, não tem problema. Uma banana, a minha tá bem madura, quanto mais madura, mais gostoso vai ficar. Uma pitada de sal e essência de baunilha. Agora eu vou bater bem, pra não ficar com cheiro de ovo, mais ou menos uns dois minutos e já volto pra colocar na forma. Pudim batido, preparei aqui uma calda de caramelo super simples. Caso você não saiba fazer, tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer uma calda de caramelo como essa. É só untar aqui, ó, toda a forma. E agora com a ajuda de uma peneira, vou colocando aqui o pudim. Olha que cor bonita. Vou levar essa forma dentro de outra forma, pra levar em banho-maria. Cobrir com papel alumínio, coloco água até mais ou menos metade da forma. Vou levar ao forno a 180 graus, mais ou menos uma hora, uma hora e quinze. Depois eu falo quanto tempo no final ficou. Meu pudim de açaí tá prontinho. Eu passei uma faquinha aqui em volta pra soltar. Coloquei o fundo da panela na boca do fogão também. O meu ficou de um dia pro outro na geladeira. Mas tem que deixar pelo menos umas três, quatro horas. Agora eu vou desenformar. Olha que maravilhoso que ficou o meu pudim. Vou tirar um pedaço agora pra ver por dentro. Agora bem de pertinho aqui a textura desse pudim. Maravilhoso. Faz aí que eu tenho certeza que você vai amar. Um sabor marcante, delicioso. Viu só que delícia de receita? Se você gostou, não esquece de deixar o like. Caso não seja inscrito, se inscreve. Assim você não perde as próximas receitas. Vou deixar aqui pra você outro vídeo com uma receita deliciosa e super rápida de fazer. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo nesse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e até lá!